Finalmente, finalmente Felipe Drogovic arrumou um destino para ele nessa temporada de 2024. O piloto brasileiro vai sim correr na ELMS European Le Mans Series nessa temporada, assim como os rumores diziam e também pela equipe Vector, mesma coisa que os rumores diziam. Isso será bom para o piloto brasileiro? Será ruim? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Meu nome é Chique, seja muito bem-vindo ao Gris de Largada. Se não for inscrito, se inscreva, deixe o seu like, tem o QR Code aí na tela se você quiser fazer uma doação para a gente. E se você quiser concorrer a essa miniatura que agora está em cima aqui do meu computador, cogite virar membro do canal a partir de R$ 1,99 e também assista a Fórmula 2 conosco. Sem mais enrolação, bora para o vídeo. Galera, para quem não está por dentro das últimas informações sobre o Felipe Drogovic, a toda hora surgiu um rumor novo. Uma hora era a European Le Mans Series pela Vector, que se tornou verdade hoje, mas também teve Fórmula Indy, ele substituindo o piloto na Fórmula E, ele correndo no WEC e até mesmo outras categorias menores. A todo momento surgiu uma nova notícia, pelo menos de bastidores surgiram várias. Por conta disso, eu cheguei a duvidar e muito dessa informação que foi confirmada hoje. Um dos motivos, inclusive, foi em live, porque junto com vocês a gente foi verificar essa equipe vector. E eles já tinham os três pilotos confirmados para correr nessa temporada. E nenhum deles era o piloto brasileiro. Mas como é o automobilismo? A gente sempre fala aqui, contratos foram feitos para serem quebrados. A gente tem o próprio exemplo do Hamilton. Tinha contrato até o final de 2025 com a Mercedes e já anunciou no começo desse ano que, ano que vem, em 2025, no começo da temporada, vai correr pela Ferrari. E sobre correr na Europa de uma Mercedes, eu tinha falado aqui no último vídeo do canal que sim, seria difícil isso porque as vagas já estavam praticamente preenchidas. Mas da mesma forma que o contrato pode ser quebrado, outras coisas podem acontecer. Um piloto pode acabar saindo por diversos motivos e Felipe Drogovic acabar entrando no lugar dele. E foi isso exatamente o que aconteceu. Antes de Felipe Drogovic ser confirmado como piloto da Vector, Gabriel Albre, piloto francês, já tinha sido confirmado antes. Só que antes do campeonato começar, ele acabou se retirando por motivos que eu desconheço. Deve ter sido divulgado em algum lugar, em algum site estrangeiro, mas eu não fui atrás dessa informação. Todavia, já é fato, ele sai e Drogovic entra para o seu lugar. Agora, Felipe Drogovic correndo pela Vector, é uma boa notícia ou é algo ruim para o piloto brasileiro? Na minha opinião, tem os dois lados. Por um motivo, é bom, já que Felipe Drogovic vai se manter ativo, finalmente, fazendo uma temporada completa em uma categoria. Temos que lembrar também que em Le Mans ele já venceu, só que no virtual, e duas vezes. Então, é uma categoria que, por mais que ele ainda não tenha experimentado o carro em pista, no virtual ele já conhece, ou seja, já tem uma pequena noção. Pelo talento do brasileiro, ele tem totais condições. O ponto negativo dessa história, no caso, seria a equipe. Isso porque a Vector é uma equipe estreante na Europa Le Mans Series. Ela já fez as últimas duas temporadas na UE, que foi 2022 e 2023, e o melhor resultado que ela conseguiu foi um terceiro lugar em seu ano de estreia. Depois disso, ela não conseguiu nenhum grande resultado. Ela sempre ficava entre as últimas equipes. Então, agora, estreando na Europa Le Mans Series, ok, não conheço tanto a categoria, mas pelo histórico a gente sabe que não dá para esperar muito da Vector. Felipe Drogovic disputar título, ficar brigando por vitória em todas as corridas, a gente sabe que isso será difícil. Talvez ela cresça de patamar por ter o piloto brasileiro. Mas por conta dos rendimentos no passado, eu acho isso muito perigoso. Se ele fizesse apenas uma corrida, 24 horas de Le Mans, e fosse mal ali, tudo bem, foi uma corrida esporádica. Mas ele mal, digamos, uma temporada inteira, pode sim haver prejudicar o piloto brasileiro no futuro. Ainda mais uma vaga na Fórmula 1. Isso pode negativá-lo no mercado, se assim podemos dizer. Então, eu não acredito que a Vector em si possa ter sido uma boa escolha. Ele pode elevar o patamar? Pode. Mas, no geral, não é uma equipe boa que pode complicar a vida do piloto brasileiro. Por isso que eu falei em outro vídeo, Felipe Drogovic forçando a Fórmula 1, tendo a esperança, lutando, é legal. Mas perdeu as principais oportunidades em equipes de ponta em outras categorias. Indy, Fórmula E, Europa Le Mans, a gente vê hoje o Daruvala correndo no lugar que seria dele na Fórmula E. E a gente vê que ele não está indo nada bem. A equipe não é boa. Felipe Drogovic se livrou de uma. Só que agora, com a Vector, será que ele vai passar o mesmo que o Daruvala está passando? Por isso, eu tinha dado aquela sugestão, fazer corridas esporádicas. Faz as 24 horas de Le Mans com a Vector. Como eu disse, faz uma corrida, se for bem, nossa, grandioso. Se for mal, só foi uma corrida. Faz as 500 milhas de Indianápolis. Ah, foi bem? Maravilha, um piloto sensacional. Foi mal? Só foi uma corrida mesmo. Isso seria bom para o piloto brasileiro. Também se manteria na ativa. Mas ele preferiu esse caminho que, como eu disse, pelo menos ele se mantém ativo. Esse é o ponto positivo, mas também, como eu disse, tem os pontos negativos de tudo isso. Mas e para vocês? Felipe Drogovic fez uma boa escolha em se preparar em correr no Europa e no Man City nessa temporada? Já avisando a Fórmula 1 em 2025, se mantendo ativo? Ou vocês acham que é algo ruim? Uma equipe que não é boa, que pode, inclusive, complicar a carreira do piloto brasileiro? Diga nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E se você quiser ajudar os pilotos da base, quiser ajudar Felipe Drogovic, então venham com a gente. Se posicione você também no Grid Largada. Um grande abraço, pessoal. E até mais.